O lanche está aqui para almoçar agora, viu? Agradecer, você viu a população toda prestigiando o Campeonato de Vesca do Vardo Corrê Lúcio Vardo Corrê que criou essa maravilha para nós, que inventou E hoje é o décimo, né? 18 anos depois, a gente fazendo o Campeonato de Vesca Olha lá, pegou um lá, olha lá, olha lá, olha lá bicho Pegou e vai arrancar lá, olha lá Olha lá, é sucesso aí, tem peixe pra caramba Olha o Julião aqui, não é o peixe Olha, que é isso aí, velho? Vamos comer dois, tá bom Agradecer a população pelo prestígio que deu aqui A gente Nogueira se faz como um todo, né? Não só os governantes, mas a população também junto Obrigado, Ijo Obrigado até